Lindo, maravilhoso, melhor aranha-cego que eu conheço, te amo. Oi! Tu tá em live, Emmy? Estão! Fica aí, fica aí. Eu tô aqui, eu tô aqui. Pera, olha pra mim. O que eu só tô mentindo depois de estar vendo? Meu Deus, meu Deus, chat, meu Deus. Nossa, calma, chat, deixa eu respirar. Pera, tá me ligando. Calma, calma. Parabéns, parabéns. Meu Deus, meu aniversário é seu. Sou aqui, eu te amo. Não, era pra ser nem de aniversário. Eu não sabia que seu aniversário é seu antes de ontem. Eu tava fazendo de parabéns por tudo. Eu te amo tanto, amigo. Eu tô tendo colapso. Eu preciso de água.